A Sra. Mário persegue a intervenção do Sr. Presidente do Conselho de Estado da Ordem e do Sra. João Paulo Mourinho. Costuma-se dizer que a vida é feita de mudanças, e realmente a vida é feita de mudanças, mas por vezes mudar tanto, dentro de um pouco de tempo, torna-se difícil decidir. Este Instituto começou a obrigar a lei cognitiva a fazer a alteração dos seus produtos na lei muito profunda, há cerca de dois anos e meio, três anos. Foram por nós discutir amplamente, conseguimos explicar o mais possível os graus de importado que a lei cognitiva, de modo a que o Presidente do Politec pudesse ter um grau de gestão e de importado, pudesse eficazmente seguir a instituição. O que foi feito, foi feito com sucesso. A seguir, o Presidente do Eleito, depois de uma discussão da apresentação de provas públicas muito interessante, teve a oportunidade de preencher e definir a arquitetura interna da instituição, que o meu fez com sucesso, com tranquilidade e com competência. E ao fim de um ano e meio, dois anos, quando esperávamos que toda a instituição começasse, finalmente, a recolher os seus produtos e a monitorizar as suas opções, cai-lhes de repente, uma crise económica e uma crise financeira, com tudo em causa, inclusivamente, o plano estratégico que o Instituto tinha definido para 4 anos, 4, 8 anos, coloquem em causa que as suas permissas foram, portanto, completamente alteradas. E, portanto, como eu disse no princípio, por vezes é preciso mudar, mas tanto a mudança em tão pouco tempo, às vezes, é difícil. No entanto, o Estado do Politec, com certeza, a preparar-se, parem de sempre, como sabe, fazer um outro plano estratégico, um plano estratégico de emergência, tendo em conta a nova situação completamente diferente que teve até aqui, e teremos, com certeza, uma vida diferente para a frente, que é o que vemos no passado. Então, no passado, aqui transmiti que os tempos difíceis que isso se apresenta não são tempos necessariamente maus, são tempos que são diferentes e são tempos que precisam de vida passada. O Instituto, também, é que muitas coisas também vão ter que ser postas em causa, a própria identidade das escolas, se tem razão de ser ou não tem razão de ser, provavelmente não, as fusões que têm de fazer com esta ou com aquela instituição, a diminuição de cursos, tudo mais, porque, efetivamente, o que se está a perder e a concorrência em todo o interior das escolas da ciência superior é algo que não se pode ignorar. Aí se associar às questões financeiras, que é das questões que é estas questões de investimento, faz quando tínhamos que olhar para essa questão de uma maneira muito séria e muito competente, sem dogmas e sem, sem se deixarmos cair dos direitos adquiridos e das condições que todos tínhamos a passar. O Instituto, como aqui já foi dito pelo Fadigatão, por exemplo, que é meu pesco, tem muitas potencialidades. Também tem as suas debilidades e tem muitas potencialidades. Devemos olhar para o futuro com, evidentemente, com otimismo, mas com muito pragmatismo. Esse otimismo pode vir das instalações que temos, por isso que o quadro se vai construindo e evoluindo todos os anos em termos de quadro pessoal, cada vez mais doutorados, com cada vez mais especialização, cada vez com mais qualidade, os funcionários também cada vez com mais dedicação, de instalações muito boas, temos cursos já com muita tradição, portanto, tudo isto faz com que o futuro seja um futuro que tem possibilidades de uma organização. e, por vezes, não é as dificuldades pontuais que nos devem mudar o rumo e mudar os nossos objetivos. Ainda este Instituto, que teve há muito pouco tempo, o curso de engenharia civil com pouquíssimas vagas, duas até, no segundo curso noturno, no entanto, os alemães, para neste momento, há procura, no mundo inteiro, de 35 mil engenharia de civis para aquilo que eles precisam em todas as suas atividades. A Escola Saboreira Agrária também, de mês, tem poucas entradas, teve neste ano com cursos exclusivíssimos também, vai ter, com certeza, dentro de pouco tempo, quando ela quer começar a funcionar e com uma proposta que certamente aparecerá dentro em breve de bolsas de terra, que certamente terá a possibilidade de desenvolver e de ser uma escola altamente procurada no tempo desta formação. Portanto, há oportunidades que há que fazer e há que procurar, e, efetivamente, há rumos que se podem seguir e que se têm que acompanhar. Mas, também, é verdade que a instituição, se toda a gente está de acordo, é um lugar comum de dizer que a região não pode querer a instituição, mas que a instituição também não pode estar viada, portanto, o patente de se prova, há um momento em que eu vos quero e não posso determinar a minha intervenção, se eu lhe disse. Eu já acompanho a instituição há 15, 16 anos, 17 anos, a esta parte. Primeiro, com a região civil, responsável por grande parte das instalações que dentro não estavam a ser construídas, depois com o professor, depois com o governador, e agora, com os anos, concorrentando o Conselho Geral. E tenho vindo a acompanhar o que tem sido, por exemplo, os dias como hoje. Não é um dia qualquer, é um dia que não se marca, suelemente, a abertura do banheiro. Em que os funcionários desta instituição estão todos dispensados, hoje é feriado com os funcionários da instituição, com os professores, com os presentes, com tudo mais. Eu esperava que, em cerca de um quadro de 300 professores, tivesse aqui a sua grande maioria, eu não consigo identificar aqui mais do que não ter funções de professores. Isso é perfeitamente injustificável o que se faça. Essa instituição só consegue chegar, só consegue vencer os desafios que tem pela frente, se todos não virem o seu caso pessoal, e virem o caso da floresta, onde todos têm que contribuir. É perfeitamente inadmissível essa situação. Vocês desculparem-me o que eu estou a dizer, eu não estou a dizer para vós o que estão a dizer, mas é algo que eu não podia sair daqui sem o dizer. Isso é perfeitamente inadmissível. As pessoas estão dispensadas. Não é para vir ouvir, obviamente, e já não digo para ouvir qual é o que o Presidente da instituição tem para dizer, mas hoje, no fim desta sessão, como é normal, vão ser financiados os melhores alunos dos vários cursos, dos vários anos. E é impensível que o curso do Centro não esteja presente para os felicitários acompanhados. E termino dizendo, Sr. Presidente, eu sei que o senhor vai ter uma missão difícil de equipar a frente. Pai-se uma, já no final deste mandato, queria-lhe fechar a sorte, dizendo também que a sua sorte é a nossa sorte. Obrigado. 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 Obrigado.